E aí, estamos ao vivo para mais uma live. Fazia tempo que eu não fazia live aqui no Instagram, né? E aí, rapaziada? Estão me vendo e me ouvindo bem? Fala um... Se vocês estão me vendo e me ouvindo, dá um sinal aí, sinal de fumaça. Eu estou usando um microfone diferente aqui. Salve, salve! Como é que vocês estão? Tudo na paz? O Matistiga, Fake Time, Void... Estou vendo vários Hitmakers aí na área. E falando em Hitmakers, galera, esse é um conteúdo que eu criei para os Hitmakers, que é o meu grupo de mentoria, e que eu decidi compartilhar aqui com vocês. Então, lá no Hitmakers, é claro, a gente vai se aprofundar um pouco mais, de forma mais prática. Mas o que eu vou falar aqui hoje vai ser bem interessante, vai clarear bastante as ideias de vocês aí em relação ao seu posicionamento estratégico como artista. Se você nem sabe o que é isso, isso é uma estratégia que você vai utilizar para se guiar, para ter um direcionamento na sua vida e na sua carreira como artista, como DJ. Isso é um conceito bastante importante, que pode trazer muitos benefícios em relação à conquista dos seus objetivos de forma mais rápida e com mais direcionamento, com mais tranquilidade, tá? Então, basicamente, ter um posicionamento é você encontrar uma brecha no mercado e ocupar essa brecha de maneira estratégica. E assim, consequentemente, você aumenta as suas chances de ser visto nesse mercado, tá? Então, quando você tem um posicionamento estratégico, fica mais fácil das pessoas te identificarem no meio de uma multidão, te reconhecerem e, principalmente, lembrarem de você, lembrarem que você existe. Em um momento, uma terra em que existe cada vez mais artistas, cada vez mais produtores, em um mercado que se torna cada dia mais competitivo, como todos os mercados que crescem, e isso é muito bom, também aumenta-se a competição, aumenta-se o número de players e aumenta o número de pessoas fazendo também as mesmas coisas. Embora exista no mercado bastante gente, bastante competição, muita gente fazendo umas coisas parecidas, muita gente faz também a mesma coisa. Pouca gente se preocupa conscientemente com o posicionamento estratégico como artista, tá? Então, as pessoas fazem as coisas de forma um pouco mais aleatórias. Mas, deixa eu ver um negócio aqui, peraí, só um segundo aqui, galera. Tô vendo umas configurações aqui. O que é isso? Tô virando a câmera. Epa, virei a câmera. Então, hoje eu vou ensinar a vocês algumas coisas... Caralho. Eu quero saber... Não há perguntas... Tô mandando aqui... Um abraço pra todo mundo que tá chegando aí, galera. Aê. Vou desativar os comentários aqui um pouco pra eu poder me concentrar no conteúdo, senão eu começo a me perder aqui com tantos comentários, tá? Daqui a pouco eu abro pra gente trocar ideia. Porque o conteúdo que eu vou passar aqui vai ser brabo e vai ser bem produtivo aí na vida de vocês, tá? Então, qual que é o problema? A maioria dos artistas hoje, dos produtores, simplesmente não sabe onde estão, não sabe pra onde querem ir. E isso, por si só, já é uma falta de posicionamento, né? Se você não sabe nem onde você quer chegar, como é que você vai ter um posicionamento estratégico? Isso faz com que você divida a sua energia em múltiplos caminhos. E quando você divide a sua energia em vários caminhos, você não vai chegar muito longe em nenhum desses caminhos. Então, é comum em qualquer artista, na vida de qualquer produtor, qualquer artista, você, a cada música nova, querer seguir uma nova linha, uma nova tendência, ou algo do momento que você viu. Você ouve, sei lá, você vai numa festa, vai num festival, agora os festivais estão voltando, e aí você vai pra um festival e fala, Caramba, eu ouvi um live muito foda de um artista, e, cara, deixa eu pegar e quero fazer uma música naquela linha. E aí, depois você vai pra um clube ou outra festa, e aí você ouve outro artista e você fala, Nossa, não, esse foi muito foda, quero fazer uma nessa linha. E assim, você vai pulando de galho em galho, né? E enquanto você tá estudando, você tá aprendendo, você tá adquirindo técnicas, desenvolvendo técnicas, roubando técnicas, roubando coisas, que é ok fazer isso enquanto artista. Você rouba e mistura tudo, até tem um livro que eu tava lendo hoje aqui, que é esse aqui, Roube como um Artista, que é bem legal, recomendo bastante a leitura dele. Eu li quase metade hoje em uma sentada, enquanto eu tava esperando a Pri no médico. E quando você tá nessa fase de estudo, beleza, você tá aprendendo ali. Mas chega uma hora que você não vai parar de estudar, mas chega uma hora que você tem que começar a se posicionar. Você tem que defender algum posicionamento. Eu não tô falando de posicionamento político aqui, tá? Inclusive, pelo amor de Deus, não vamos falar sobre isso. Mas eu tô falando de posicionamento de marca, posicionamento estratégico da sua marca, que é você como artista, tá? Então, quando você não tem isso, você não tem clareza pra onde você tá indo. Você atira pra todos os lados e não acerta ninguém. Você não consegue acertar um alvo, porque falta clareza, falta direcionamento. E é isso que você começa a resolver com um posicionamento estratégico. Por exemplo, se eu quero vender... Aqui na minha cidade tem muito cachorro quente. E todos os cachorros quentes da cidade fazem o mesmo cachorro quente. O mesmo tipo de cachorro quente. Não tem ninguém na cidade, não tem... Deve ter mais de 100... Chutando baixo, tem mais de 100 cachorro quente nessa cidade. E eu duvido que tem um cachorro quente que decidiu se diferenciar e ter um posicionamento mais premium, que seja com ingredientes mais nobres, alguma coisa assim. Poucos. Deve ter um ou outro e forma fila. Os outros, todos estão fazendo a mesma coisa. Então, quando todo mundo está fazendo a mesma coisa, fica mais difícil ser visto. Você começa a brigar por uma coisa que está todo mundo fazendo. E diante desse cenário, a tendência de algumas pessoas é tentar se diferenciar demais, o que também é um erro. Porque quando você tenta se diferenciar demais, você escapa do mercado. Você escapa do que está sendo consumido. Então, uma das primeiras definições que a gente precisa ter em mente aqui é o que é o mercado da música eletrônica. Você precisa entender que o mercado é regido por oferta e demanda. Tem gente querendo vender um negócio porque existe um outro público que está querendo comprar esse negócio. A gente está no mercado do entretenimento. Você vende a sua arte, o público consome a sua arte, que seja com o tempo delas, com a atenção delas. O mercado funciona assim. As pessoas desejam uma coisa e tem outras oferecendo a solução para isso. A música eletrônica é um mercado também. Embora a gente está falando aqui de arte, a gente trabalha dentro de um mercado. E o mercado existe com as suas próprias leis, como todo mercado. Então, a gente precisa começar a entender isso. Se eu quiser, por exemplo, eu gosto muito de progressivo no estilo de 2005. Assim, lá para aqueles progs bem antigos. Antiques, Shibalba, aqueles progs de 2006, Taicon, Emoke, os caras da Iboga, eles progs é um antigo. Eu gosto muito desse tipo de prog. Mas, eu tenho que entender que se eu for produzir um progressivo no estilo que eu gosto mesmo, estilo do Antiques de 2005, pode ser que vai dar certo? Pode ser que vai ser uma coisa super disruptiva hoje? Nesse cenário que a gente vive? E reavivar um ciclo que já existiu uma vez? Pode ser. Mas não é a tendência. Eu posso ir por esse caminho? Posso. A arte é minha. Eu faço o que eu quiser. Mas, as chances de dar certo são menores. as chances de eu criar um produto que seja desejável são menores. E aí vai do meu autoconhecimento de saber o que eu quero da minha vida. Que foi a pergunta que eu fiz no começo. Por que eu quero produzir música eletrônica? Essa é uma pergunta importante que você tem que se fazer. O que você quer com isso? Você quer estar nos festivais? Quer estar nos clubs? Você quer estar nos horários bons? nos flyers? Então, é possível que... É mais provável que se você não aprender a jogar as regras do mercado, se você vai fazer muito as coisas de acordo com só o seu próprio interesse, sua própria visão, pode ser que seja mais difícil. Não estou falando que não vai dar certo. tem gente que realmente não está nem aí com o mercado e faz uma coisa completamente nova e quebra tudo no sistema. Foi o que fez, por exemplo, sei lá, o Mercaba. É um cara que ele veio com uma linha de som uma vez e que ninguém fazia, aliás, fazia, mas ele veio com uma coisa completamente inovadora e acaba a gente gerando uma nova vertente, uma nova tendência, um zilhão de seguidores fazendo coisas parecidas. Então, são caras que eles não aproveitam as brechas do mercado, eles criam novos, novas ondas, né? O cara não surfa numa onda que está existindo, ele cria uma nova onda, um novo oceano. Então, tem vários artistas que fazem isso, fazem esse caminho. Só que você tem que ser muito pica para fazer isso, né? Esse é o caminho mais tortuoso. Você tem que ser, além de você ter que ter habilidades muito distintas, você também tem que dar sorte, porque a tendência, existe um elemento aleatório no surgimento de uma tendência. Isso está escrito no livro Hitmakers. Existe uma aleatoriedade nisso. As pessoas, uma música não se torna Hit por uma questão plenamente conhecida, por fatores plenamente conhecidos. Muitos são conhecidos, mas existe um fator misterioso que faz com que a música se torne um Hit. Existem vários fatores que a gente conhece. O tamanho, os compassos, o número de acordes, o BPM, a escala, e outros fatores como, por exemplo, a exposição dessa música. Então, tem uma música que você entra no TikTok o tempo todo e essa música está batendo na sua cara o tempo todo, faz com que essa música comece a se tornar um Hit com mais facilidade, por causa da exposição. Então, às vezes, existe uma música que você odeia, mas você é exposto a ela tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes que ela acaba entrando na sua mente e fazendo parte da sua vida, talvez para o resto da sua vida. Então, mais ou menos como surgem as tendências. Então, basicamente, o que eu falei aqui até agora é que ou você pode surfar uma onda que já existe ou você pode criar o seu próprio oceano. Vai de você. E para isso, antes disso, você tem que saber o que você quer da sua vida, o que você quer como produtor. Às vezes, você só quer produzir por hobby, foda-se, está tudo bem. Às vezes, sei lá, você não tem muitas pretensões, você tem um emprego, se tocar de vez em quando está bom, se, sei lá, tocar duas vezes no mês, uma vez no mês está top, está bom demais. Agora, se você quer levar isso mais profissionalmente, aí, você vai ter que fazer uma coisa que eu gosto de dizer, na verdade, não sou eu que gosto de dizer, isso é um conceito que já existe, tá? Você vai ter que encontrar um ponto de intersecção entre três esferas. Eu costumo resumir em duas esferas, mas no contexto original de quem inventou isso, que foi o Jim Collins, são três esferas. Então, na primeira esfera é o que você ama fazer. A segunda esfera é o que você é realmente bom. E a terceira esfera é o que o mercado está pedindo, o que tem dinheiro rolando aqui, oportunidade de mercado. Na zona de intersecção entre essas três esferas, é onde você vai encontrar o seu posicionamento estratégico. Dessa forma, você não abre mão dos seus valores, você não precisa se prostituir completamente, tá? Você vai ter que abrir mão um pouquinho, mas não tanto. Abrir mão, que eu digo, é você vai ter que entender que existe uma tendência do mercado e se você quiser estar nessa onda, você tem que jogar um pouquinho dentro dessa tendência. mas você não precisa abrir mão da sua identidade, dos seus valores. Lembra? É uma zona de intersecção e você vai fazer aquilo que você realmente é bom, que realmente faz sentido para você. Então, esse é um autoconhecimento que já começa a clarear um pouco a sua jornada aí e você começa a entender um pouco mais para onde você vai. então, a gente falou sobre mercado, a gente falou sobre posicionamento, então, posicionamento é o lugar neste mercado que eu vou fincar uma bandeira que é só minha, eu vou estar num time, eu vou estar num lugar que as pessoas conhecem, mas eu vou ter a minha bandeirinha aqui. Eu estou lá na praia e está todo mundo vendendo coisa gelada pra tomar, mas eu sou o único carrinho que eu também estou vendendo coisa gelada pra tomar na praia, afinal, eu estou na praia. Está todo mundo vendendo cerveja, suco, sei lá, suco, água de coco e cerveja. Eu vou entrar nessa mesma categoria, nesse mesmo mercado, só que eu vou vender chá gelado com limão. É diferente. Estou vendendo bebida gelada, na praia, mesma coisa, é a mesma categoria, só que o meu é chá gelado com limão. Não é o mesmo que está todo mundo fazendo, é a mesma categoria, mas não é o mesmo. Tem açúcar, tem água, é gelado, é bem parecido, mas é só meu. Entendeu onde eu quero chegar? Então, a gente está falando, a gente falou de mercado, a gente falou de posicionamento, alguns conceitos aqui de definições. E aí, muitos podem estar, quem já estudou alguma coisa sobre isso, deve estar se perguntando, mas posicionamento é a mesma coisa que branding? Na verdade, em algum momento, esses conceitos se cruzam, mas não é a mesma coisa. o branding, que é o conceito de marca, existem um monte de definições para branding, o que significa branding, o que é branding, o que é essa porra, é marca, é a definição que eu mais gosto, é a definição do Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, que ele fala, branding é como você é referido quando você não está na sala. Então, basicamente, como as pessoas falam de você, como elas lembram do seu projeto quando você não está na sala, junto com elas, isso é branding, essa é uma das definições que eu conheço, que eu mais gosto, então, é algo a se pensar, como as pessoas falam do seu projeto quando você não está na sala? Eu não estou falando de falar bem ou falar mal, mas quais são as características que as pessoas utilizam para descrever o seu projeto quando você não está na sala? Já pensou nisso? Isso é branding, que tem a ver com reputação, tem uma relação muito forte com reputação. Então, a gente aprendeu até agora aqui vários conceitos bem legais, tá? De branding, de mercado, de posicionamento estratégico, e aí você pode começar a se perguntar, ora, mas como é que eu entro, então, numa onda que está rolando e eu vou me diferenciar, mas não tanto a ponto de sair dessa onda. E aí, a gente entra numa coisa chamada o mito da originalidade. Nada é 100% original, tá? Na música eletrônica, muito menos. Então, absolutamente nada na música eletrônica é 100% original. Tem uma frase nesse livro aqui que eu achei bem legal, que ele fala assim, deixa eu ver se eu acho aqui, ele fala, o original é, o que é originalidade? Plágio não detectado. Então, originalidade é plágio não detectado, porque no fundo, tudo é plágio, tudo é plágio. tem várias frases aqui sobre isso. Esse é um livrozinho bem bobinho assim, mas comece copiando o que você ama, copia, 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 ao final da cópia você encontrará a si mesmo. Uma outra frase legal. E tem uma outra frase que ele fala também que é legal aqui, que ele fala que a sua identidade surge no fracasso de você conseguir copiar as pessoas que você tem como referência. Olha que louco isso. A sua originalidade, a sua identidade, ela surge do fracasso em copiar as pessoas que você tem como referência. Isso não é louco? Porque eu tenho um artista X e eu gosto muito dele, ele é uma referência muito forte para mim. Só que eu vou tentar recriar as coisas dele e não consigo. E nesse fracasso acaba surgindo a minha própria identidade. Isso é muito profundo, né? Então, não existe originalidade, tá? Esquece esse negócio, tudo é recriado. E se você pegar o artista que você tem como referência que você acha que ele é muito inovador, ele pegou coisas de outros artistas e misturou. Então, não existe nada que ainda não tenha sido criado, tudo já foi criado. O nosso papel como artista é reconfigurar as coisas que já existem. A gente vai pegar algumas coisas e recombinar. Sabe aquele ditado, aquela frase de, me corrija aí depois se eu tiver errado, mas se eu não me engano é Lavoisier, na terra nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nada mais vai ser criado na terra, tudo que vai ser criado aqui já está aqui, todos os átomos já estão aqui, as coisas só vão ser reconfiguradas. Quando eu morrer, o meu átomo vai sair de mim, vai virar uma folha, alguns, outros vão virar uma areia, outros vão virar água, outros vai chover, vai virar pedra, mas está tudo aqui já, nada vai ser criado, tudo vai ser reconfigurado, na arte não é diferente. Hoje eu postei uma, nos meus stories, uma frase do Picasso também, que fala assim, a arte é furto, olha isso, que massa, a arte é furto, e cara, o artista que me disser que ele não se referencia em nenhum outro artista, que ele não aprendeu nada, que ele não copia nada de nenhum outro artista, ele está muito, está mentindo demais, descaradamente, tá? Então ele sempre está copiando, sempre a gente está copiando. Agora o erro, qual que é o grande erro? É você pegar um artista e tentar copiar esse cara, aí é plágio. Eu vou pegar um artista e vou recriar uma música dele igualzinha, aí é plágio, cacete. o grande segredo de você roubar como um artista é você ter muitas referências. Se você tem uma referência e copia ela demais é plágio. Se você tem cem referências e copia todas elas é pesquisa. são conceitos diferentes, né? Então, você começa definindo a sua identidade sonora copiando, tá? Você começa copiando, é assim. Você começa recriando, recombinando. Existe um conceito da árvore genealógica que tá nesse livro aqui também que diz o seguinte, pega um artista que você curte demais estuda tudo sobre ele, tudo, todas as músicas, estuda tudo que você puder sobre ele, sobre as ideias dele, tudo que ele publicou, sei lá, o livro que ele escreveu, foto que ele tirou, estuda tudo sobre ele. Quando você estiver manjando tudo sobre ele, você vai descobrir quais são as referências dele. E aí você vai estudar as referências dele. E se você puder, descobrir quem são as referências das referências. Porque assim você vai fazendo um apanhado de técnicas que vão criar, no fim, a sua própria identidade sonora. Então, pra pra gente fazer um apanhado geral aqui, de tudo que falamos até agora, é o seguinte, eu vou abrir o chat aqui, tá? Mais um pouquinho. Pra gente fazer um apanhado geral aqui de tudo que foi falado, falamos sobre o poder do posicionamento estratégico, como você pode se diferenciar no meio de um mercado competitivo. então você vai escolher uma brecha de mercado e defender a sua bandeira ali, tá? Ficar mudando de rumo toda hora é algo que vai fazer você se afastar dos seus objetivos. E muitas vezes você nem tem objetivo ainda, né? Esse é um problema pior ainda, você não tem nem objetivo. Aí você não tem objetivo, você não tem identidade, você não sabe que lugar você quer ocupar nesse mercado. você não sabe nem que gênero você quer produzir. Então tem muita gente, eu converso pessoalmente no Hitmakers numa entrevista quando a gente começa, e tem várias pessoas que não sabem no início se querem produzir prog trance ou fulon. E tá tudo bem, até um determinado momento da sua carreira tá tudo bem, você tá estudando, você tá aprendendo, só que chega um momento que você precisa defender alguma coisa. Você precisa ser visto como o cara do estilo X, o cara que toca na madrugada e quebra tudo, o cara que sempre toca de manhã com o sol nascendo e faz a galera chorar com melodias fodidas de flow morning, o cara que toca um prog no final da tarde que faz a galera arrepiar e dançar de olho fechado e volta pra casa com o coração vibrante de alegria. então cada um tem a sua reputação é o que eu falei o seu branding a maneira como são vistos são lembrados então você precisa começar a pensar nisso e existem alguns caminhos que você pode utilizar pra traçar pra clarear essa jornada de autoconhecimento e não só de autoconhecimento mas de estratégia de carreira uma das estratégias que eu te passei aqui foram os três círculos só que isso pode ser um pouco abstrato ainda existe um outro conceito que ficou muito famoso há uns anos atrás por um vídeo do TED Talks que é o Comece pelo Porquê virou um livro do Simon Sinek e basicamente você começa pelo Porquê é um conceito lá do Vale do Silício meio romântico por que você produz música eletrônica você deveria começar com essa pergunta respondendo essa pergunta por que depois como depois o que acho que é isso é essa sequência por que você produz música eletrônica essa é uma pergunta tão simples mas que de bate pronto quem é que sabe me responder aqui as pessoas falam ah porque eu amo a música não é isso pensa mais pensa direito eu sempre pergunto isso para as pessoas por que você entrou nessa bagaça de produzir música eletrônica por que por que que você quer ah porque eu amo a música eu não sei viver sem ela não é isso não pelo amor de Deus pensa direito pensa direito você entrou porque você quer estar em cima do palco você entrou porque além de estar em cima do palco você quer o reconhecimento você quer ganhar dinheiro você quer ser visto você quer ter fãs você quer ser admirado todo mundo quer ser admirado não adianta esconder isso não adianta assume essa porra tá tudo bem eu também quero quem não quer todo mundo quer estar em cima do palco quer descer do palco e tem um monte de gente lá tirando selfie com você te abraçando fala pelo amor de Deus o seu set foi muito foda obrigado e te adicionando no instagram você chega em casa o instagram tá bombado de gente comentário e gente comentando do seu set que você quebrou tudo você emocionou as pessoas todo mundo quer isso agora isso tem que tá claro pra você quer dizer todo mundo quer isso não algumas pessoas querem isso mas isso tem que tá claro tem gente que não quer tem gente que fala nem a pau eu nem de sair de casa nem sair de casa eu gosto eu gosto de ficar aqui bem quietinho aqui ó minha calcinha de moletom aqui ó suave vou sair de casa não é ser besta eu vou ser ghost fazer música pros outros eu vou fazer mixagem pros outros masterização tá certo tá tudo bem não tem caminho certo e errado desde que seja claro o que você quer desde que você tenha clareza sobre lembra das três bolinhas o que eu sou bom o que eu amo e o que o mercado pede ah eu amo eu amo prog trends daquele estilo mais antigão de 2005 tá isso é o que eu amo falando meu pessoal aqui eu amo o prog de 2005 tá eu sou bom em que produzindo isso eu sou bom talvez é em fazer umas melodias mais introspectivas uns grooves mais modernos talvez o que que o mercado existe espaço pra isso dá uma olhada nos festivais aí tem alguém que tá tocando isso não tem alguém que tá tocando alguma coisa próximo disso as labels tá lançando alguma coisa parecida o que que é mais próximo do que eu gosto que tá rolando agora de oportunidade no mercado ah tem isso aqui ó o deck tem o freedom fighters aqui eles tão fazendo uma linha assim mais ou menos nessa linha aí que eu gosto não é bem aquilo que eu queria fazer mas é mais ou menos a mesma linha ah legal então dá pra eu encontrar aqui sabe eu vou achar uma brechinha aqui no meio entre o captain hook o freedom fighters e o deck e o ground base e o perception são os caras que tão fazendo um som assim mais ou menos na minha concepção nessa linha tô dando um exemplo tá tá bombando? tá no Brasil tá legal os caras tão indo bem? pô tão eu posso achar alguma coisa ali no meio? acho que dá então tá bom olha só achei um posicionamento aí pra mim mas não para por aí né a gente vai se aprofundar muito mais nisso a gente vai se aprofundar muito mais nesse posicionamento esse posicionamento galera ele começa é eu fiz um estudo que esse eu vou fazer uma aula bem detalhada pra quem tá lá no Hitmakers quem não tá no Hitmakers no link da minha bio você vai encontrar uma tá lá Hitmakers lê a página e você vai preencher uma aplicação lá a gente vai te ligar tá pra trocar uma ideia pra pra ver se você entra ou não tá são poucas vagas no Hitmakers tá na dúvida preenche tá o valor é mil e quinhentos reais você vai ser acompanhado por três meses e depois vai ficar com conteúdo lá por conteúdo vai sendo acrescentado mês a mês e vai ganhando coisa nova nem vou ficar falando muito aqui clica depois da live no link que tá na minha bio aí tá lá Hitmakers ou entra lá pmexperts.com.br barra Hitmakers aí depois depois tá depois depois você entra e preenche lá por enquanto deixa eu falar disso aqui que é uma parte extremamente importante agora que eu guardei pro final tá então a gente falou de vários caminhos aqui pra você encontrar a sua identidade dentro de um mercado de lado de forma estratégica se posicionar e mais do que isso você vai ter um um norte um direcionamento você não vai ficar dando um tiro pra tudo que é lado você vai mirar aqui e onde você foca expande sabe aquele aquela comparaçãozinha clichê que tem sobre o sol o sol tá tá ali ó ninguém queima muito né só se ficar o dia inteiro no sol lá da Bahia agora você pegar uma lente e colocar no sol e colocar aqui ela frita porque converge tudo a sua energia o seu foco é a mesma coisa se você dar tiro pra tudo que é lado ó tirinho cheio ali ó agora se você guarda toda a sua energia pra um canhão de laser você vai explodir muito mais rápido é certeza que você vai explodir não não é porque nem no mercado nem na arte nem nada é certeza não existe certeza em nada se fosse assim na música pop os caras é uma indústria que movimenta muita grana a indústria pop tanto que tem gente de universidades tentando prever desenvolvendo algoritmo pra identificar a tendência de uma música em virar um hit ou não os caras calculam isso o tempo todo e chegam a fórmulas e fórmulas e fórmulas e algumas dão certo outras não porque não é uma ciência exata mas é mais certeiro você ir por um caminho de forma estratégica e focar toda a sua energia nisso do que você ficar dando tiro pra todo lado isso eu tenho certeza tá então agora pega papel e caneta porque como eu disse existem diversas formas de você achar o seu posicionamento existem várias formas como as três bolinhas que eu te falei a zona de intersecção como por exemplo começar pelo seu porquê que já adianta muita coisa na sua vida te traz muita clareza responder o seu porquê já te traz muita clareza tá na sua própria vida por que que eu faço esse negócio isso já vai trazer se você parar não para e tenta responder isso de verdade mesmo senta respira fundo desliga a porra toda e tenta responder porque eu entrei na música eletrônica só que você não vai responder isso você vai responder em cinco níveis você vai falar assim por que eu entrei na música eletrônica porque eu amo a música eletrônica esse é o nível superficial ah mas por que que eu aí você vai perguntar por que que eu amo a música eletrônica ah porque quando eu fui num festival eu fiquei impressionado com a experiência que eu tive bom nível abaixo por que que eu fiquei impressionado com a experiência que eu tive porque eu tomei uma droga lá muito louca não tô brincando porque a a música mexeu comigo de um jeito que despertou emoções muito legais por que porque a música cara aí você vai aprofundando assim por que por que por que por que por que até você chegar num por que mais profundo tá esse é um outro método é uma outra maneira de você começar a enxergar um pouco mais ter um pouco mais de clareza sobre o seu negócio agora uma outra maneira é você responder perguntas as quais eu vou te dizer agora por isso você precisa de papel e caneta eu não vou repetir então são dez perguntas que vão te ajudar a ter uma clareza muito grande aí sobre o seu projeto tá a primeira pergunta é o que você realmente ama na música eletrônica hum essa é difícil qual tipo de som que você realmente ama você ama mesmo aquele que você entra no carro e ouve aquele que você ouve durante o dia aquele que você ouve na academia por exemplo eu gosto muito de psytrance eu gosto muito de fulon assim quando eu tô na academia então às vezes depende do momento eu tô na academia eu gosto de fulon se eu tiver numa festa eu até gosto mas não tanto assim na festa porque eu não tenho tanta energia mais pro fulon sabe eu tô velho então eu gosto muito sempre gostei muito de prog sempre sempre fui fascinado com o progressivo tanto o momento da festa em que o prog é tocado não só a música mas o momento do festival que é aquele final de tarde onde já tá todo mundo mais energia mais baixa já é uma coisa mais sabe cada um na sua não é aquela euforia é cada um de um modo mais introspectivo geralmente tem mais espaço na pista geralmente tem menos sol tá uma temperatura mais agradável um ventinho cada um no seu espacinho ali dançando de olho fechado um negócio mais sensual cada um na sua um momento muito agradável na festa pra mim pra mim tá tem gente que gosta mais do fulon da loucura ficar no front lá tem gente que gosta do dark ficar na loucura a noite inteira eu já passei por várias fases hoje eu não gosto não tem mais assim essa energia não tem mais essa eu prog e curiosamente é o som que eu vou ouvir durante o meu dia assim se eu vou ouvir um som parar pra ouvir um som eu ouço pouca música eletrônica mas quando eu vou parar pra ouvir um som eu ouço um prog é às vezes um zenonesque assim um mecaba um grout que eu gosto é então isso já diz muito né isso já responde muito eu poderia pensar não mas na festa o melhor horário pra tocar é os fulon né e agora até onde eu vou me despir dos meus valores por uma estratégia aí essa resposta é com você pra mim não faz muito sentido eu fazer um projeto de fulon só pra tocar num horário melhor do que o prog porque geralmente eu vou tocar pra uma pista mais vazia e tá tudo bem eu sei disso pode ser que eu toque com uma pista já mas uma festa mais cansada tá tudo bem eu quero tocar pra essa galera tem que ter tipo de som pra todo mundo pra todos os momentos da festa então o que você ama é uma pergunta extremamente importante de você responder às vezes você produz trense mas tudo que você ouve na sua vida é técnico ora se questione quanto mais você faz aquilo que você ama mais resultado você tem segunda questão quais são os 10 artistas que você tem como referência os 10 artistas que você tem como referência você sabe me dizer quais são os 10 artistas que você tem como referência pelo menos 10 artistas você tem que ter pelo menos 10 não adianta ter uma duas referências porque senão você vai estar copiando os caras aí é plágio agora se você tem 10 referências aí já não é plágio aí é pesquisa lembra do começo da live 10 referências é pesquisa uma referência é plágio porque você vai copiar demais o cara mas eu posso pegar por exemplo eu posso me inspirar vamos falar assim mais bonito eu posso me inspirar nos baixos de um artista x eu posso me inspirar em como um artista faz os drops eu posso me inspirar em como outro artista faz a bateria eu posso me inspirar nos kicks de outro artista mas eu não vou roubar os kicks posso até tentar copiar ali chegar perto eu vou me inspirar em como um outro artista faz sei lá as ambiências as melodias que escalas que ele usa e aí eu vou fazer uma mistura de tudo isso eu vou criar a minha identidade eu não vou criar as coisas do zero nem se eu pegar uma coisa que ninguém está fazendo se eu pegar cantos gregorianos que é uma coisa que eu adoro ouvir na minha vida diversas vezes diversos dias que eu adoro trabalhar ouvindo cantos gregorianos é uma coisa que me faz um bem do cacete e é comprovado cientificamente que faz bem esse tipo de som e então eu coloco no dia a dia para ficar ouvindo enquanto eu trabalho se eu quiser me influenciar por essas escalas que são modos gregos na verdade eu já estou copiando um bagulho que foi feito em 1632 não importa eu estou copiando mas eu estou juntando aqui aí eu vou juntar com o baixo do Astrix e vou juntar com a bateria do Burning Noise entende? a gente acaba se inspirando por várias coisas diferentes tá? então essa foi a segunda pergunta quais são os 10 artistas? a terceira pergunta é quais são as labels? eu faço essa pergunta muita gente não sabe quais são as labels que lançam o tipo de som que você quer lançar? as três labels principais quais são as três labels que lançam o tipo de som que você quer fazer que você poderia entrar? um parênteses aqui agora tá? se você não sabe pesquisa essas labels agora um parênteses aqui sobre networking você como que você quer lançar nessas labels se você primeiro nem sabe que elas existem elas nem estão no seu radar você nem segue elas no Instagram você nem segue os artistas que lançam nessa label no Instagram é o mínimo primeiro você segue todo mundo você começa a absorver entender o que esses caras fazem quais são os sons que eles estão lançando quais são as novidades o que esse cara fala no story quais são os vídeos que eles estão postando tem que entender tem que começar a se aproximar curte uma fotinha aqui troca uma ideia manda uma mensagem troca uma ideia ali nenhuma das músicas que eu lancei até hoje foi por formulário de site que eu coloquei a música lá e fiquei esperando põe a música lá no formulário do site você vai ver se alguém vai te ligar alguma label vai te mandar e-mail provavelmente eles vão nem ouvir sua música o negócio vem de networking você vai mandar sua música direto no whatsapp do cara do dono da label e como que vem esse networking começa com você fazendo o mínimo que é seguir a porra da label no Instagram é o mínimo de valor que você pode gerar pra uma label que você quer lançar é seguir ela no Instagram quais são os artistas que lançam nessa label você já segue uns 10 pelo menos pra você se familiarizar ali se sentir parte do time pelo menos você começa a se sentir parte ali da galera fazer amizade aqui ali 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 até você vai chegando no 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 patrão tem que fazer isso estratégia não é ser mau caráter é você ir colando comendo pelas beiradas entendendo como funciona o que que esses caras pensam o que que eles comem onde eles vivem o que que eles produzem que software que eles utilizam que VST que eles utilizam ah usa synth quais são os recursos que eles tem tem estúdio top da onde eles são que país que eles são daqui a pouco você vai ver você tá dentro do estúdio do cara fazendo um som com ele mas se não mexer a bunda agora não vai acontecer você vai continuar um fã lá do cara batendo palma pra ele tá então o mínimo que você pode saber é quais são as labels que você quer lançar até mesmo pra você ter isso como objetivo como meta como direcionamento pra sua vida quais são os eventos qual é a pergunta quais até cuspir quais são os eventos que você quer tocar isso tem que tá claro pra você quais são os eventos que você quer tocar que horário que você quer tocar você é um artista da noite ou do dia o meu tá ali ó no meu fundo de tela eu olho todo dia as coisas que eu quero ah é lei da atração loucura loucura o problema é seu eu tô atraindo as coisas que eu que eu busco milagrosamente tá tá chegando pra mim foda-se se é lei da atração ou se sou eu trabalhando que nem um retardado pra conquistar mas tá chegando várias coisas que eu nem imaginava chegaram então você não precisa saber qual é o caminho que você vai fazer pra conquistar uma parada mas você precisa saber qual que é essa parada deixa que o Deus te dá os caminhos o universo vai te guiar por uns caminhos muito louco pra você chegar onde você quer mas você tem que saber o que você quer você tem que mandar a informação a porra do pedido então como que ele vai te entregar você não manda o pedido certo você fala ah eu quero ser rico ah o que que é rico se pegar o que você tem hoje e levar num país pobre na Venezuela você é rico pra caralho lá o que que é isso o que que é ser rico ah eu quero ser famoso o que que é famoso é perto da minha mãe eu sou famoso pra caralho então tem que ser o objetivo tem que ser específico quais são os eventos que você quer tocar os quatro principais tem que tá claro isso pra você tem que tá claro daqui a pouco você vai olhar pra trás e vai falar olha só já toquei em três que doideira quais são os ó pergunta cinco quais são os horários você é um artista da noite da tarde da manhã da madrugada ah mas eu não posso ser um artista que toca em diferentes horários pode mas você tem que ser conhecido como um artista ou da noite ou do dia ou de alguma coisa se eu te falar ah sei lá o haja é um artista da noite ou do dia ah é da noite ah mas ele toca de dia toca ué vai quebrar tudo do mesmo jeito mas ele é um artista da noite tá tem que saber quais são os horários que você se me chamarem pra tocar à noite eu vou tocar se me chamarem pra tocar de manhã eu vou tocar mas eu prefiro tocar no final da tarde se puder meu som é melhor pro final da tarde aquela penumbrinha assim final da tarde caindo pra noite sabe galera já saindo da pista pra ir jantar mais ou menos isso assim outra coisa importante pergunta número 6 que tipo de artista você quer ser? essa é difícil que tipo de artista você quer ser? essa aqui é braba a pergunta número 7 defina o que te torna único em uma única sentença sabe marcas tem uma coisa empresa tem uma coisa chamada proposta única de valor é o que te define em uma única sentença o que te torna único defina o que te torna único em uma única sentença consegue pensar nisso? você faz parte de um movimento aqui os vendedores de bebida gelada na praia mas o que te torna único? a bebida que eu vendo é chá gelado com limão e o limão é orgânico isso é o que me torna único não tem açúcar pergunta número 8 tá acabando defina os seus três valores principais isso aqui é um mapa pra achar a sua identidade seu posicionamento artístico de forma estratégica tá defina os seus três valores principais essa é difícil você vai ter que sentar aí e a maioria não vai nem fazer os meus valores por exemplo é inovação um dos meus valores é criatividade e inovação eu quero ser um artista muito disruptivo e quebrar tudo ser muito diferente e ser muito inovador ou meus valores sei lá como artista são questionar o sistema questionar a autoridade questionar o governo ter um aspecto mais político cada um cada um quais são os seus valores como artista que são os reflexos dos seus valores como pessoa e aí quando você começa a responder isso muitas vezes você começa a se dar conta que você está fazendo uma coisa que até hoje você estava fazendo uma coisa que não tem nada a ver com você que você está agindo por motivos externos e não internos que você estava produzindo um tipo de som que você nem se identifica tanto mas você está produzindo aquilo para impressionar outras pessoas que como eu gosto de dizer nem vão estar no seu velório você começa a ter clareza e às vezes pode ser frustrante essa também é muito importante defina o seu projeto defina o seu projeto com três a seis palavras quais são as três a seis palavras que definem o seu projeto três a seis adjetivos que definem o seu projeto pensa aí e responde quando você terminar de responder isso aqui você vai ter um nível de clareza muito grande sobre onde você está onde você quer chegar qual é o caminho que você vai percorrer e tudo vai ficar muito mais fácil na sua vida você vai sair na frente de muita gente você vai ter uma vantagem quase desleal com outros artistas do mercado porque está todo mundo numa guerra de ratos nesse momento todo mundo tentando fazer a mesma coisa uma manada para cá uma manada para lá uma manada para cá uma manada para lá e aí de repente você pega uma escada e sobe e sai lá fica mais alto que todo mundo ali se diferencia todo mundo vai te ver como se você tivesse subido num banquinho sabe bagulho louco claro que você vai também pagar o preço por isso é o prego que se destaca toma mais martelada né e número dez última pergunta como ó essa é essa é muito importante tá responda com carinho essa como você gostaria de ser visto barra lembrado como você gostaria de ser lembrado quando você não tiver numa sala presta atenção quando você não tiver numa sala e as pessoas lembrarem estiverem comentando sobre o seu projeto você está lá no refeitório de uma rave e você terminou de tocar as pessoas estão lá comendo um açaí e comentando sobre o seu projeto o que elas vão estar falando como você gostaria de ser lembrado por um projeto que o que então essa é uma pergunta bem importante aí então vou abrir o chat aqui pra gente trocar uma ideia agora rápida e eu quero fazer um convite pra vocês galera isso que a gente falou de posicionamento aqui é somente a superfície é um apanhado geral lá no hitmakers que é a nossa mentoria a gente vai entrar de forma mais profunda mais prática e é claro que o hitmakers não é só sobre posicionamento não é só sobre estratégia isso é somente um dos módulos que tem lá então a gente vai primeiramente no hitmakers passar três meses produzindo uma música com todos os meus feedbacks feedbacks quinzenais mas a gente tem um grupo no whatsapp também e depois você vai receber durante um ano atualização dos conteúdos todos os meses um workshop com algum grande artista que a gente está chamando e entra lá na página depois o link está na minha bio você lê com calma lá e aí você no final vai preencher um formulário e a gente vai entrar em contato com você no whatsapp tá bom então é isso galera o que vocês acharam desse conteúdo aqui já tinham visto algo parecido alguma alguma informação sobre isso por aí fiquei emocionado com essas últimas perguntas vou tomar uma água aqui top top boa olha o grinder aí sempre mandando as ideias para abrir a cabeça e revolucionar projetos de vida valeu mano 10 perguntas anotadas a fio massa nunca passei por essas perguntas é são perguntas que vão te trazer clareza vão trazer bastante direcionamento aí para você se você responder claro que as perguntas por si só são perguntas bestas mas se você refletir sobre cada uma delas isso vai te dar um nível de autoconhecimento ó o M que tá aí topado mas nós estamos no hitmaker estamos um passo a frente tem quem mais hitmaker está aí na live nessas últimas perguntas eu senti que tô nessa manada senti que tem que ser diferente na outro a gente a diferenciação ela deve ocorrer porém não num nível extremo é claro que se for num nível extremo como eu falei ou você pode surfar numa onda que já existe ou você pode criar uma nova onda o que que é mais fácil surfar numa onda que já existe essa onda que já existe tem um monte de surfistas aqui ó um monte de surfista mas tem um espacinho aqui ó pra você tem um espacinho você pode entrar lá e se diferenciar um pouquinho e surfar nessa onda ou você vai criar uma nova onda e vai surfar sozinho por um tempo só que pra criar essa nova onda não é fácil todo mundo estaria criando todo mundo estaria revolucionando a cena o tempo todo e não é isso que acontece a cada era surge um artista que traz uma coisa totalmente nova e aí surge um movimento novo fiz o outro hitmakers e era do Tim Vegas massa mano o Vegas agora tá com a agenda cheia vai ser difícil fazer uma uma mentoria aqui com a gente novamente quem pegou pegou mas esse hitmakers agora tá bem diferente esse hitmakers agora são três meses de acompanhamento direto comigo e a gente tem lives de feedbacks quinzenais e um conteúdo 100% novo também por isso pra mim o melhor elogio é alguém falar que meu som é bom e bem diferenciado massa então é isso é se você se diferencia demais pode ser que dê muito bem agora estrategicamente falando estrategicamente tá nem toda estratégia funciona mas estrategicamente falando você tem melhores chances se você pegar uma onda que já existe se diferenciar um pouquinho nesse movimento e surfar nele claro que dentro daquilo que você ama dentro daquilo que você é bom dentro daquilo que você gosta de fazer dentro daquilo que são as oportunidades do mercado o difícil de ser diferenciado é quando você gosta muito do que já existe que é fazer igual aquilo cara mas você não precisa fazer igual você pode fazer 90% igual e 10% diferente já vai ser diferenciado inclusive esse é um é um conceito importante se você se diferencia demais você está indo para outra onda e é uma possibilidade também ir para outra onda você vai possivelmente criar um movimento só seu só que aí exige um nível de foditude muito grande tem que ser muito bom para criar uma nova onda que nem sei lá eu sei de exemplos da linha que eu gosto que eu produzo que é por exemplo o Merkaba quando ele veio com esse prog meio espiritual um negócio meio orgânico que não foi aí você pensa beleza Merkaba veio com isso mas ele não foi o criador desse tipo de som ele trouxe esse aspecto mais ritualístico espiritual orgânico xamânico da selva com instrumentos orgânicos e índios e não sei o que lá aí a ruasca toda essa temática nas músicas só que o estilo o estilo já vem já começou com tetramédio eu acho mas se você observar lá pro passado tinha uns carinhas ainda tem chamado fluting grooves que já fazia um prog meio assim com flauta bem nessa linha eu lembro quando eu fui no universo paralelo em 2000 e sei lá 2008 tocou fluting grooves eu fiquei maluco porque eu tava na pesquisa disso foi quando eu comecei a produzir eu tava na pesquisa de sons do tipo da zenon e tal e aí eu vi tocando fluting grooves no universo paralelo e fui lá falar com os caras e o cara falou assim pra mim eu falei mano como é que eu faço pra comprar seu som ele falou compra um cd no psi shop vai chegar na sua casa eu falei caralho eu sou do brasil e você é sei lá da onde que ele era do fluting grooves da austrália eu falei mas eu vou comprar ele não vai de navio o cara não me deu as músicas dele não vendeu pra mim um wave sei lá e eu comprei o bagulho demorou um mês pra chegar o cd chegou lá veio de navio entregou na minha casa saiu na época o dólar era barato mas mesmo assim saiu caríssimo porque eu queria aquele tipo de som pra tocar e não tinha enfim o psyshop faliu uma notícia de última hora o psyshop faliu que notícia triste aqui o grinder tá falando rhinoceros também é bem diferente no teu estilo mas a base dá lá no tetramet eu acho que o tetramet é o pai dessa linha de som eu acho que ele é o pai mas ele claro ele pegou as referências dele também no rock pegou um pouco de senciente pegou um pouco de sei lá dos caras lá mais antigos ainda mas ele criou certamente uma nova subvertente aí o tetra que depois dele veio o mercaba o tetra é o presidente aí veio o mercaba que é o o vice depois veio um monte de gerente aí para life tal a minha a minha visão sobre o negócio mas enfim o hitmakers é mais focado em trens ou produtor de tech house house pode também não é não é focado em gênero nenhum tem produtores de tecno tem até a tá aí a sophie a sophie produz um funk disco tá bem heterogêneo essa turma bóris brecha também estão falando aí é eu não não manjo muito assim para saber quão diferente é o bóris mas de fato de fato é peculiar tanto que tem cursos né quando você vê começa a ver muito tutorial no youtube how to o bóris brecha hum esse cara é bem diferenciado how to mercaba how to grouch how to burning noise é sinal que os caras são diferenciados então não adianta copiar alguém por exemplo burning noise porra ele tem ele faz o que ele faz full on full on groove tem um monte de gente que faz full on groove mas ele faz com uma certa peculiaridade ali nas músicas dele nas melodias dele geralmente ele usa modo frígio nas nas melodias então todas as melodias do burning noise tem aquela cara mais oriental assim uma coisa mais mística todas as músicas dele tem essa cara de mais modo frígio assim e essas coisas mais sei lá esse aspecto mais místico assim das melodias tem outros full on que tem kick bass parecido até uma bateria parecida mas ele tem essa peculiaridade aí Mortem é tem essa galera aí que começou com um prog mais melódico né essa galera da Alemanha surgiu offbeat esse prog mais mais cheio de melodia bem emocionante bem já mais ah uma coisa mais um pouquinho já mais popular assim mais comercial então é isso galera papo foi massa já passou de uma hora de live uma hora e dez de live é eu adoro trocar ideias assim com vocês espero que as ideias tenham trazido um direcionamento e um pouco de clareza aí pra vocês quem quiser entrar no hitmakers o link tá na minha bio beleza tamo junto então rapaziada beijo no coração de vocês e a gente se vê é nóis tchau 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 Obrigado.